É isso aí galera, beleza? Seja bem vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo, dessa vez Hitman World of Assassination, isso mesmo, o jogo Hitman foi atualizado no último dia 26 de janeiro de 2023 e entrou um novo modo, o modo Freelancer, que era um modo bem esperado e é sobre ele que nós vamos tratar nesse vídeo, então se curte esse tipo de conteúdo já vai largando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E beleza, vamos lá conferir então o modo Freelancer, que é o novo aí, infelizmente o jogo Hitman não conta com legendas em português, o Hitman 3, interessante que o 2 ele tinha legendas em português, mas esse novo não conta com legendas em português e queria também agradecer aí ao estúdio por me conceder uma K gratuitamente, vamos lá verificar como é que está esse novo modo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A spreading cancer of ordinary people, doing unspeakable things. No one is above suspicion. Made up of autonomous cells, they are everywhere. All but impossible for law enforcement to do anything about. Clients looking for justice are lining up, but with no names to the contracts. Então, esta vez, um pouco mais de trabalho é necessário, 47. O nosso M.O. é para identificar os membros de syndicatos confiados, levá-los e analisar os ripples em suas próprias digitais. Com o suficiente input, nós poderíamos analisar os líderes e citar os syndicatos, uma vez em uma vez. Eu deixo você para preparar. Ok. Vamos lá. A gente pode ver os objetivos ou já entrar aqui para o início da gameplay. Vamos direto para a gameplay para sentir como está o jogo. Pelo que eu entendi, vai ter uma pegada meio roguelike esse modo. Então, você vai ter um abrigo que você vai gerenciar. E aí, você vai cuidar de ir aprimorando as coisas e ter mais recursos para fazer as suas missões de forma freelance total. Desculpem, a voz está um pouquinho diferente aí porque eu estou um pouco re-esfriado, galera. Bem-vindos a sua casa segura, 47. Um novo centro de operação, onde você pode preparar para suas missões freelance e coletar você entre as assinamentos. Você vai precisar. Porque, como freelancer, o rest é uma resourcência. Estes assinamentos vão provar de ser entre as suas mais demandas ainda. Eles vão precisar de habilidade, criatividade e sorte para sucesso. Mesmo um único passo pode, de repente, acabar com uma corrida perfeita. Para ser honesto, você está em sua própria, de início até a fim. Tudo está em torno. Eu sei que isso é um desafio. Mas, se qualquer um estiver cortado por esse trabalho, é você. Boa sorte, 47. Show. Vamos lá. Não sei se ele vai chegar a fazer um tutorial porque é um modo diferente do jogo, né? E não necessariamente para você começar por ele. Aqui nós temos algumas missões que a gente pode escolher. E aqui nós temos as pastas com as missões para a gente poder estar escolhendo qual que a gente quer fazer. Cada uma se divide em três micromissões, né? E eu vou nessa de transporter aqui. Mas tem várias aí. Vamos nessa daqui. Você escolhe. Vai no mapa. E pode escolher por qual começar também. Eu vou começar nessa daqui. Miami. Olha o tamanho desse quadro de armas, cara. Como a pegada é meio roguelike, você pode ir selecionando diversas armas, né? Aqui é onde você troca armas obtidas em missões sucessivas. Mas, se você trazer as novas assinamentos e falhar, elas serão perdidas. Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no... No esconderijo. Eu acho que não, né? Mas eu sei que você pode aprimorar muita coisa aqui. Tá. Selecionamos uma missão. E vamos ver como é que tá. O jogo Hitman já é um jogo bem conhecido, né? Você tem sempre um alvo ou mais alvos numa missão. Você tem que entrar o mais silencioso possível. Tem os objetivos e as formas como você pode fazer essa missão. E você vai tentando de forma furtiva eliminar esses alvos. Vamos ver como é que é esse daqui. Missão escolhida de Miami. O nome de transporte. Não sei se as missões mudam todo dia. Como é que funciona, né? Se você deixa a missão de Miami, os membros de sindicato estão atualmente na área. Traga-los abaixo e faça o que você faz melhor. Boa sorte, 47. 47, eu tenho uma sensação de que há algo de investigar perto de cima. Eu recomendo que você explorar um pouco mais. Normalmente você consegue verificar aqui ó. Dois alvos estão lá em cima. Você tem que dar um jeito de entrar sem ser identificado. Normalmente você pode causar algum tumulto, fazer alguma coisa. E aí chama a atenção dos guardas e você consegue entrar, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de saber. O meu editor me trouxe a história também há alguns meses atrás. Eu liguei o departamento de PR e falei com algum cara chamado Mickleton. Já salvou é porque eu tomei alguma decisão de vir para algum lado. Vou tentar entrar pelo estacionamento. Geralmente é mais fácil. Temos uma câmera aqui. Dá para abrir? Não, não temos lockpick. Aqui nós temos dois guardas ali, um lá dentro. Esses itens. Ó, ilegal é porque eu não posso usar arma. Tá vendo? Não letal. Eu posso interagir com o que aqui. Pegar o extintor. Eu vou ficar com a pedra na mão. Geralmente a pedra ela dá uma pancada e desmaia a pessoa. Aqui eu posso me esconder. Vamos ver. Ó, aqui eu posso desligar. Causa uma distração. E traz alguém para cá, com certeza. Ó, lá de dentro. Ele vai abrir a porta para mim. Eu não preciso... Utilizar a porta dele. Talvez eu possa desmaiar ele. Vamos ver. Exatamente. Ele deixou cair o que? A arma. Vou pegar porque deve ir lá para o abrigo. O cartão que a gente precisava. A roupa dele eu posso pegar. E tinha como pegar ele, cara. Não quero quebrar o pescoço. Nada disso. O drag. Vamos esconder ele lá dentro do... Da lixeira lá. O drag. Vamos esconder ele lá dentro do... Agora? A gente tem que dar um jeito de chegar nos alvos, né? A gente já está bem... E a gente pode usar o cartão do cara para entrar em qualquer lugar. Ah, tá. Ali atrás tinha outra roupa. Talvez valha a pena trocar. A roupa do cara, né? Será que o cara acorda lá e dá ruim, né? Ah, não. Não dá para mudar. Como é que eu vou achar o caminho lá para cima? Como é que eu vou achar o caminho lá para cima? Aqui. Aqui. Você pode me fazer um 5-up? Você vai funcionar agora. Ah, minha cabeça. Algum cara me roubou. Ele roubou a minha roupa. Quem... Quem vai fazer isso? Aqui. Aqui. Legal. Ok. Legal. Ah. 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 Aqui é a saída, eu tenho que achar a escada para subir, mano. Aqui é uma saída, né? Esse cara acho que é um mercador, né? Eu acredito que você vai conseguir comprar com dinheiro de missão que você mesmo vai fazendo. E nessa missão nós temos dois alvos, né? Quando é dois é um pouquinho mais complicado. Boa. A câmera aqui, hein? Um está lá em cima, o outro está exatamente aqui em cima, né? Os caras me viram e estão reclamando. Ei, você! Você não tem uma clareza para essa área? Espera aí! Você pode me ouvir? Pegue seu b... Halt! Eu disse, Halt! Ok, é isso. Eu estou levando com você. Stay right there. Essa área toda está em cima. Eu tenho que resolver isso. Jesus! Deu ruim. Deu ruim. Agora já era, mano. Eu tenho que dar um jeito de matar um cara desse aqui, ó. Location checked. Suspects... Uh! Não teve jeito. Não tem jeito. É, cada uniforme tem que te dar direito a uma área, né? Eu vou tentar matar ele aqui atrás Não foi a melhor saída, mas foi o que eu consegui Cara, eu estou confuso com os botões Já era Não, cara Bem, conseguimos uma parte A ideia do jogo é uma pegada Rogue-like Eu dei bem mole nessa daqui E eram dois alvos Certo ele ia matar os dois alvos e fugir Mas é um jogo bem difícil Ganhei XP Ganhei um pouco aqui de Da missão, que eu poderia ter feito melhor Mas Foi o que a gente conseguiu O que você achou aí de Hitman Freelancer Um modo diferente Agora a gente vai voltar para a Safe House Todo quebrado E a gente volta todo quebrado A gente volta todo quebrado Lá no abrigo, imagino eu E a gente vai voltar E aí E aí E aí E aí E a gente ganhou uma caixa Mas a intenção era apresentar para vocês Esse novo modo aqui Hitman Freelancer O que você achou aí do modo do jogo Se curtiu não esquece de deixar aquele like ainda no inscrito É uma ótima hora para isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui galera